Você já parou pra pensar em como fazer a redação perfeita? Não só tirar uma boa nota, mas como a sua redação pode ser aquela redação maravilhosinha dentro dos critérios que o corretor quer ler? Vem comigo! Oi, Redalunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, professor de português de redação aqui da Redação Online. E eu te pergunto se você sabe o que é a redação perfeita, o que o corretor espera ler da sua redação. E eu quero saber se você sabe o que é a redação perfeita, aquilo que o corretor quer ler na sua redação, aquela redação que fica totalmente redondinha, boa para que o corretor leia e entenda. Quero saber também se você já assina a nossa plataforma, se você corrige as suas redações, se você sabe o que você erra pra que você conserte. Não esqueça que aqui no nosso canal, tanto no YouTube quanto nas nossas plataformas e redes sociais, nós sempre fizemos dicas pra vocês de redação e o Redação Online é a nossa plataforma que corrige e tem monitoria de redação. Então, pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, já aproveita, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações, toda semana tem um vídeo novo pra você. E eu te pergunto, né, a primeira coisa que eu te pergunto é, sabe o que é a redação perfeita, a redação perfeita do Enem? Pra gente começar a pensar na redação perfeita e como que o corretor corrige ela, primeiro ele olha para a estrutura, o gênero, né? Ah, Shai, mas eu já vi estrutura, eu só sempre vendo estrutura. Mas vamos lá, a estrutura é composta de entender que você vai opinar, né? Olhar pra sua redação e já de cara ele vai perceber o quê? Hum, tem mais de sete linhas, então eu vou ler. Opa, não tem título, então ok, tudo certo, porque se tivesse também não mudaria nada, não tem necessidade de você colocar título. Está adequado ao gênero? Hum, está adequado ao gênero. Não utiliza o eu, tá? Sempre em pessoal, sempre em terceira pessoa. Ao ler ele também percebe que você não feriu os direitos humanos. Então ele já faz um panorama técnico ali da sua redação. E aí a gente entra na questão que é muito forte, que é muito importante pra você realmente, que é essa estrutura, né? De como você apresenta a sua redação. Você sabe que a gente tem aquela divisão simples, básica, que é a divisão perfeita, que é a introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão, que são os quatro parágrafos, tá? E dentro desses quatro parágrafos, o corretor vai procurar alguns pontos bem específicos, né? A introdução, por exemplo, né? Como que acontece essa introdução dentro da redação perfeita? Pra começar, aqui você apresenta sempre uma tese, você traz uma relevância, você se mostra a favor ou contra, você faz uma citação, você demonstra repertório, tá? E aí você faz uma base bem perfeita, tem redação aqui só te explicando como que você faz ainda, tem vídeo aqui só te explicando como que você faz a introdução. Mas o leitor, ele vai abrir, né? O corretor, ele vai abrir, ele vai dizer, hum, ok, entendi o posicionamento, não usou eu, tem argumento, tem relevância, faz sentido, tá? A pessoa trouxe uma citação, então ela contextualizou, ela tem repertório. Ok, não é um período muito longo pra que o corretor não passe muito tempo na sua introdução e talvez fique já querendo achar a argumentação que não é necessária, né? Porque muitas vezes você vai abordar muita coisa na sua introdução e você vai entrar num conceito de argumentação que não é necessária, tá? Ok, então você passou da redação ali dentro de uma estrutura que é perfeita, você colocou uma relevância, você foi a favor ou contra, você tem que sair de cima do muro, você tem que se posicionar, ou você é a favor ou você é contra, e o corretor, ele vai buscar isso na sua redação, então você precisa para que a sua redação seja perfeita, nenhuma redação fica em cima do muro, pra depois você entrar no quê? Na conclusão, né? Pra depois você entrar no quê? No desenvolvimento. O desenvolvimento, ele vai ser sempre composto por um tópico frasal, que é a sua abordagem máxima da redação, ele vai trazer um contexto, ele vai trazer causas, consequências, ele vai trazer motivos, ele vai trazer o porquê aquela sua teoria é verdadeira. Ele quer dados, ele quer saber por que você é a favor. Bom, você é a favor, vamos pegar um tema aqui geral, desarmamento. Você é a favor do desarmamento por quê? Quais são os dados? O que te leva a pensar? O que prova que você será a favor do desarmamento é correto? Ou não, você é contra o desarmamento, você é a favor do armamento. O que isso te leva? Quais são os dados? Por quê? Pra quê? Como? Qual a consequência? Quem faz isso? Quem sofre com isso? Então, são perguntas que você tem que se fazer ao longo do seu desenvolvimento pra que você consiga abordar. Também é muito importante que você traga exemplos, né? Muito importante que você traga exemplos. E aí você conecta um parágrafo ao outro, você conecta o parágrafo do desenvolvimento 1 com o parágrafo do desenvolvimento 2 e você chega na conclusão. É muito importante que você coloque a sua proposta de intervenção. Lembrando que essa proposta de intervenção nunca vai poder ferir os direitos humanos, tá? Você tem que fazer uma proposta de intervenção que ela contemple os tópicos anteriores, que ela ameça aquela consequência e que ela entenda que essa consequência tem que parar. Que a sociedade não pode mais agir daquela maneira, que algo tem que acontecer pra que o ser humano recalcule a sua rota. Mas pra isso, não é só no mundo das ideias. Pra isso o governo tem que agir, pra isso a população tem que estar junto. Pra isso você tem que bolar uma proposta que ela seja aplicável verdadeiramente, tá? Você não pode propor nada que fira a legalidade, nada que vá contra as leis que nós temos hoje, nada que incite a morte das pessoas. Aí você vai dizer, nossa, Chay, mas eu quero criar uma lei que faça isso e aquilo. Você pode contemplar a ineficiência das leis brasileiras, né? Das leis brasileiras e propor leis mais fortes, leis mais efetivas, leis que de fato entrarão em vigor e com isso aplicarão o que a gente precisa pro caso ser resolvido. Mas quem vai fazer essa lei? Como ela vai ser imposta pela sociedade? Como ela vai ser vista? E aí aquilo que vai acontecer. Quando a gente fala isso, é pra contemplar que você tem um problema na introdução, você explica que ele é um problema no desenvolvimento e você soluciona esse problema na conclusão. Isso você olha a redação enquanto perfeita porque você argumentou, você contextualizou, você demonstrou que o seu pensamento não é só seu. Ele é seu, mas ele é tão real que ele tem acontecimentos na sociedade que provam que aquele seu argumento a favor ou contra, ele é certo. E o corretor não tá lá pra ler se é favor ou é contra. Ele tá lá pra ler se o seu a favor faz sentido, se o seu contra faz sentido. Uma coisa que eu gosto de abordar com vocês na conclusão é que você não deve acrescentar uma informação, porque lá você só soluciona, assim como você não deve repetir as informações. Muitas vezes o candidato repete aquilo que ele já falou nas linhas anteriores. Não é necessário. Não é necessário porque você tem apenas 30 linhas e elas são muito cirúrgicas, muito rápidas. O corretor precisa ler e entender. Então quando a gente olha a correção perfeita, quando a gente olha a redação perfeita, pra ser corrigida de forma coerente, é muito necessário essa estrutura, tá? É muito necessário ler e entender onde estão essas informações e seguir esse padrão do que você coloca em cada parágrafo. O corretor tem um olho treinado para buscar essas informações. Então se você muda, por exemplo, faz uma outra estrutura, você foge do gênero, você foge do tipo de texto, você pode até fugir do assunto e pode dar muito ruim pra sua redação. Então, enquanto você pensa em redação perfeita, você pensa numa redação que segue o padrão do tipo textual, do gênero textual e estrutura. O corretor procura a estrutura no seu texto. E a gente aqui, na Redação Online, entende a sua redação, corrige a sua redação com os nossos pacotes de correções, com as nossas monitorias, que são muito interessantes pra você, que precisa aí entender como que está a sua escrita. Você acessa o nosso site, você olha os nossos pacotes de correções de redação e a sua redação vai ficar perfeita, corrigida, você vai entender os seus erros e você vai ser mais um dos nossos top 1, os nossos alunos que tiraram mil na redação, que são muitos. Todos os anos a gente sai na frente aí e sempre tem os alunos que tiraram mil na redação. Eu aguardo você no próximo vídeo. Beijo!